RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um exemplo sobre o cálculo da carga formal e como podemos utilizá-la para dizer qual é a estrutura de ressonância que mais contribui para o híbrido de ressonância. Este exemplo diz o seguinte. Três estruturas de ressonância possíveis para o íon tiocianato, SCN⁻, são mostradas abaixo. Temos aqui essas três possibilidades. Aí, baseado nas cargas formais, qual das três estruturas mais contribui para o híbrido de ressonância do tiocianato? Foi dado aqui algumas informações extras, que no caso é uma tabela de eletronegatividade da escala de Pauling para os elementos que estão nessas estruturas. Talvez isso aqui seja útil de alguma forma. Enfim, qual dessas estruturas contribui mais para o híbrido de ressonância do tiocianato? Que tal você pausar esse vídeo e tentar descobrir isso? Vamos trabalhar nisso juntos agora? Existem realmente duas coisas que queremos observar quando estamos pensando sobre qual dessas estruturas de ressonância contribui mais para o híbrido de ressonância. A primeira é que queremos descobrir qual das estruturas possui cargas formais dos átomos individuais que sejam o mais próximo possível de zero. Então, vamos escrever isso aqui. que átomos individuais precisam ter uma carga formal o mais próximo possível de zero. Observe que eu não estou falando sobre a carga de todo íon. Eu estou falando sobre a carga formal de cada átomo individual. E é essa carga que precisa ser o mais próximo possível de zero. A segunda coisa está relacionada com a eletronegatividade, porque também queremos ver que se houver alguma carga formal negativa em algum átomo individual, que seja no átomo mais eletronegativo. Então, vamos escrever isso aqui também. Qualquer carga formal... Novamente, não estamos falando sobre a carga de todo íon, ok? Então, qualquer carga formal negativa em um átomo individual, o ideal é que seja no mais eletronegativo. Ok. Agora, com esses dois princípios apresentados, vamos descobrir qual dessas estruturas chega mais perto desses ideais. Para fazer isso, vamos calcular as cargas formais em cada uma dessas estruturas de ressonância. E a forma que fazemos isso é, para cada um desses elementos, nós temos que pensar em quantos elétrons de valência cada um desses átomos teriam se eles fossem livres e neutros. Ah, vamos fazer uma outra coluna aqui. Aí, nessa coluna, vamos colocar os elétrons de valência. Você pode procurar em uma tabela periódica dos elementos, mas se você já souber, pode colocar aqui que um carbono neutro e livre tem 4 elétrons de valência. Ele tem 6 no total, mas 4 estão na camada externa, na segunda camada. O nitrogênio neutro e livre tem 5 elétrons de valência. Ele tem 7, mas 5 estão na camada externa. E o enxofre tem 6 elétrons de valência. Aí, como eu estava falando, a forma de calcular a carga formal dos átomos individuais em cada uma dessas estruturas de ressonância é pegando a quantidade de elétrons de valência. Por exemplo, vamos pegar aqui o enxofre. Quantos elétrons de valência o enxofre livre e neutro tem? Bem, vimos aqui que são 6. Aí, a gente subtrai desse valor os elétrons que estão alocados a esse átomo nessa estrutura de ressonância. Por esse diagrama de Lewis, percebemos que temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 5 elétrons alocados a esse enxofre. Repare que são 5 elétrons contra 6 elétrons que são alocados normalmente ao enxofre livre e neutro. Sendo assim, temos uma carga positiva mais 1 aqui, não é? Outra forma que você poderia pensar sobre isso é que, tipicamente, temos 6 elétrons de valência, mas estamos vendo apenas 5 aqui nessa estrutura de Lewis. Então, é daí que sai esse mais 1. Agora, podemos fazer o mesmo exercício com o carbono aqui. O carbono normalmente tem 4 elétrons de valência quando é neutro e livre. E nessa estrutura de Lewis, nessa estrutura de ressonância, podemos ver que ele também tem 4 elétrons de valência alocados a ele. Então, a carga formal desse carbono é igual a zero. Agora, vamos ver o nitrogênio. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons de valência alocados a esse nitrogênio. O nitrogênio neutro teria 5 elétrons de valência, mas aqui temos 2 a mais do que isso. Então, a carga formal aqui é 5 menos 7. Ou seja, como temos 2 elétrons a mais do que teria em um nitrogênio livre e neutro, teremos aqui uma carga formal igual a menos 2. Agora, vamos para essa outra estrutura de ressonância aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons de valência alocados a um enxofre. Isso é o mesmo número de elétrons de valência que um enxofre neutro tem. Então, aqui não temos uma carga formal. Você pode pensar nisso como sendo 6 menos 6, que é igual a zero. O carbono tem 4 elétrons de valência alocados a ele nesse diagrama de Lewis. E isso é o número típico de elétrons de valência que um carbono neutro e livre tem. Então, mais uma vez, teremos aqui 4 menos 4 e a carga formal será igual a zero. Agora, vamos para esse nitrogênio. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons de valência alocados a ele. O nitrogênio normalmente teria 5. 5 menos 6 é igual a menos 1. Ou seja, temos 1 elétron de valência a mais alocado a esse nitrogênio. Logo, isso dá a ele uma carga formal igual a menos 1. Por último, mas não menos importante, nessa estrutura de ressonância temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons de valência alocados a esse enxofre. O enxofre neutro teria 6 elétrons de valência. Temos 1 elétron extra. Então, 6 menos 7 nos dá uma carga formal igual a menos 1 para esse enxofre nessa estrutura de ressonância. O carbono ainda continua tendo os 4 elétrons de valência típicos que ele costuma ter quando está livre e neutro. Então, não temos nenhuma carga formal aqui. Agora, esse nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons de valência alocados a ele, que é o mesmo valor para o nitrogênio neutro e livre. Então, a carga formal é 5 menos 5, que é igual a zero. Ou seja, esse nitrogênio não tem carga formal. Bem, terminamos essa parte. A gente já calculou a carga formal de todos esses átomos. Agora, vamos examinar esses dois princípios aqui. Qual das estruturas possuem átomos individuais com cargas formais o mais próximo possível de zero? Nessa primeira estrutura de ressonância, nós temos dois átomos individuais cujas cargas formais não são zero. E, de fato, o nitrogênio está muito longe de zero. Enquanto que nessas outras duas estruturas de ressonância, nós temos apenas um átomo que não tem uma carga formal igual a zero. Então, apenas se baseando nesse primeiro princípio, eu acredito fortemente que essas duas estruturas de ressonância contribuem mais para o híbrido de ressonância do que a primeira. Então, eu vou descartar essa primeira aqui. Aí, como a gente tem que escolher entre essas duas estruturas, a gente precisa ir para o segundo princípio. Qualquer carga formal negativa em um átomo individual, o ideal é que seja no mais eletronegativo. Repare que nessa estrutura de ressonância aqui, a carga formal negativa está no nitrogênio, enquanto que nessa terceira, a carga formal negativa está no enxofre. Podemos ver aqui nessa tabela que o nitrogênio é mais eletronegativo que o enxofre. Portanto, nessa segunda estrutura de ressonância, temos a carga formal negativa em um átomo que é mais eletronegativo. E, nesse caso, é o nitrogênio. Aqui nessa terceira estrutura de ressonância, o negativo é o enxofre. Então, devido a esses dois princípios, essa segunda estrutura de ressonância é a que tem maior probabilidade de contribuir mais com o híbrido de ressonância. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!